Música Tu és, tu és Eu já escuro os teus sinais Obrigado, meu irmão Tu és, tu és Eu já escuro os teus sinais Obrigado, meu linda, obrigado Obrigado, meu amor Vou tocar mais Obrigado, meu linda Quer dar uma mocinha também? Obrigado, meu linda Obrigado, meu linda Eu lembro da moça bonita Na praia de boa viagem Moça no meio da tarde De um domingo azul Tu era a bela e brilho Tu era a bela da paz Seus olhos azuis como a tarde De uma tarde De um domingo azul É lindo E a bela e brilho A bela e brilho Obrigado, pessoal, Deus abençoe, eu vou passar para o corredor, valeu, obrigado, vamos. Obrigado, pessoal, Deus abençoe, eu vou passar para o corredor, valeu, obrigado, vamos. Obrigado, Linda, obrigado, obrigado, Linda, obrigado, meu amor, é, vou tocar mais, obrigado, Obrigado, Linda, obrigado, quer dar uma cozinha também? Obrigado, Linda, obrigado, obrigado, Linda. Lembro da moça bonita na praia de boa viagem, moça no meio, trate junto comigo azul, Música Obrigado viu pessoal, Deus abençoe, eu vou passar no corredor, valeu, obrigado.